Voltamos com o debate entre os candidatos ao governo do Estado. Neste segundo bloco, os candidatos vão responder perguntas minhas, do mediador. Eu tenho aqui 10 envelopes e vou colocá-los aqui dentro desta urna para sorteá-los ao vivo aqui, assim que nós conferirmos os detalhes deste bloco agora. O segundo bloco está dividido em duas rodadas de perguntas do mediador do debate. O mediador sorteia ao vivo o tema da pergunta e questiona o primeiro candidato a responder definido em sorteio prévio. O candidato que responde escolhe o candidato que vai comentar. Quem responde tem direito à réplica. O candidato que comentou será o próximo a responder a pergunta do mediador e pode escolher quem vai comentar. O candidato que já comentou na rodada não pode ser escolhido. Será um minuto para a resposta, um minuto para o comentário, um minuto para a réplica de quem responde. A segunda rodada repete a dinâmica e o primeiro candidato a responder também foi definido em sorteio prévio. Então, nesse sorteio prévio, o primeiro candidato a responder a pergunta será Daniel Vilela. Eu vou tirar a pergunta aqui, mas ele terá que escolher primeiro, antes de responder a pergunta, quem comentará a sua resposta. O candidato Ronaldo Caiado. Então, a pergunta é sobre emprego. Como gerar mais empregos em Goiás? Goiás hoje é referência negativa pela sua alta carga tributária. Com isso, inibe os investimentos e, consequentemente, a geração de emprego e renda no nosso Estado. Na nossa proposta, no nosso plano de gestão, nós vamos reduzir a carga tributária. Nós entendemos a necessidade de amparar, especialmente as famílias mais humildes do nosso Estado. Nós vamos isentar do pagamento da tarifa de água as famílias que consumirem até 5 mil litros de água. As famílias que consumirem até 50 quilowatts de energia também não pagarão a tarifa de energia. E vamos reduzir gradativamente, condicionado a metas de arrecadação, os demais impostos do nosso Estado. Vamos acabar com essa fábrica de multas que existe hoje em Goiás. Qualquer cidadão que pega uma rodovia goiana hoje volta para casa com várias multas. Isso não vai acontecer. Nós vamos adotar uma redução da carga tributária, ampliando a base de arrecadação e fomentando os investimentos, estimulando os empreendedores a gerar emprego e renda no Estado de Goiás. Candidato Ronaldo Caiado, se eu for escolhido para comentar, tem um minuto. A pergunta feita foi sobre emprego. Cabe ao Estado ser indutor. Cabe ao Estado dar segurança jurídica. Cabe ao Estado orientar os incentivos e para quais áreas deverão ser destinadas. Cabe ao Estado dar qualidade de educação, também ensino técnico profissionalizante, para que as pessoas, de acordo com a sua região, possa ali ser melhor atendido e ter oportunidade ao seu primeiro emprego. Ou seja, ensino médio junto com o ensino técnico profissionalizante. Esta é a ação do governo. Buscarei os empresários, buscarei o sistema Senar e trabalharei em total parceria para trazer emprego ao povo goiano. Candidato Daniel Vilela, um minuto para a réplica. O candidato, vocês podem observar, que ele não fala em reduzir a carga tributária. O plano de governo dele, pelo contrário, fala em aumentar tributos para financiar a mobilidade no nosso Estado de Goiás. Mas o candidato faz aí uma solução mágica para os problemas. O fato é que ele esteve, durante 16 anos, ao lado de Marconi e nunca promoveu nenhuma ação como essa que está se colocando agora. Esteve ao lado dele em 2010, quando indicou Zé Hélito como candidato a vice-governador, quando indicou Demóstenes como candidato a senador, fazia parte do Chapão de 2010, que, aliás, foi o momento que iniciou-se as investigações da operação da Polícia Federal no dia de hoje. E o candidato esteve, participe desse momento, indicando o vice-governador, indicando o senador Demóstenes e fazendo parte da chapa de 2010. Portanto, o candidato deveria relembrar e reconhecer a sua participação ao longo desses últimos 20 anos, ao lado de Marconi, ao invés de agora apresentar como uma solução para os problemas do nosso Estado. Candidato Ronaldo Caiado, eu vou escolher aqui aleatoriamente uma pergunta. O senhor escolhe quem vai comentar a resposta que o senhor dará à pergunta que está no envelope. Cátia Maria. A pergunta para Cátia Maria, aliás, a pergunta para Ronaldo Caiado, para ser comentada por Cátia Maria, é sobre economia. O que o senhor, a senhora, no caso, faria para alavancar a economia do Estado? Perdão, candidato, é o senhor mesmo. Quem vai comentar é a candidata Cátia Maria. Bom, primeiro, nós sabemos a situação, entre aspas, que vive o Estado de Goiás. Nós não temos hoje as informações necessárias, mas o cenário mostra uma situação crítica, onde o Estado perde a sua condição até de poder recorrer-se a qualquer empréstimo público, por não ter hoje o aval e nem a garantia do Tesouro Nacional. Nós vivemos uma situação onde a dívida consolidada de Goiás deve extrapolar 20 bilhões de reais. Um orçamento que não é cumprido e nos primeiros quatro meses já apresenta um déficit de 350 milhões de reais. O que nós vamos buscar agora é fazer com que aquela regra mínima, fazer com que a gente possa arrecadar o que pode gastar. Esta é a mudança que nós temos a fazer no governo. Obrigado, candidata Cátia Maria. A senhora tem um minuto para comentar esta resposta. Bom, nós precisamos verdadeiramente organizar a casa, fazer uma arrumação no orçamento do Estado. E quero dizer que mulher é boa para organizar as coisas, gente. Se vocês me derem a oportunidade, organizar o orçamento será a tarefa prioritária nossa nesse governo. Mas é preciso dizer que, do outro lado, é preciso gerar trabalho e renda. E eu tenho percebido que o Ronaldo Caiado fala, às vezes, de forma genérica, mas nunca disse como criar emprego e renda aqui em Goiás. Eu quero fomentar as micro e as pequenas empresas, garantindo a elas linhas de crédito para que possam se desenvolver. Aliás, outro dia vocês apresentaram aqui uma matéria onde as Jotas exploram os nossos pequenos empresários. Eu quero que o Estado esteja presente para auxiliar esse micro e pequeno empresário com assistência técnica e capacitação profissional, fazendo um programa completo para atender aquele micro e pequeno produtor que pode ajudar o Estado a melhorar a sua economia. Obrigado, candidato Ronaldo Caiado. Um minuto. A importância de nós discutirmos a economia do Estado de Goiás é para nós podermos dizer também ao cidadão aí que nos assiste neste momento, que diante deste quadro e desta radiografia atual, o cidadão fica extremamente ansioso. Mas eu quero tranquilizá-lo. O que nós precisamos é de ter um governo que seja compatível com aquilo que é o povo goiano. E tenho a certeza, nós vamos montar um governo ético e transparente. E rapidamente, Goiás é muito maior e muito mais forte do que todas as crises que estão aí instaladas. Nós vamos recuperar a economia do Estado de Goiás, botando regras claras, sabendo combater as desigualdades regionais, orientando ou incentivando o emprego no Estado de Goiás e trazendo empresas para que cada vez mais o jovem possa trabalhar e ganhar a sua vida. Candidata Cátia Maria, a senhora deve escolher um dos candidatos para comentar a resposta que a senhora vai dar à pergunta que está no envelope. Pode escolher. José Hélito. José Hélito vai comentar a resposta para segurança pública. O que fazer para diminuir o número de feminicídios no Estado? Bom, esse é um tema que eu milito já faz muitos anos. Eu acompanhei a CPMI da violência contra a mulher no Brasil e ela passou por Goiás, porque Goiás, infelizmente, está empatada em segundo lugar no mapa do feminicídio. E nós precisamos verdadeiramente reverter isso. Nós não tivemos ações efetivas, esse governo que aí está, mas que tiveram a participação do DEM e também a desarticulação das políticas que vieram do governo federal, não deu conta de sanar os problemas que nós tínhamos e que o relatório da CPMI não foi solucionado em pouco dos pontos que lá foram considerados pelas parlamentares que vieram conhecer o caso em Goiás. Então, é preciso efetivamente fazer um programa e nós vamos fazer o programa Mulheres Vivas para cuidar das mulheres e combater a violência aqui em Goiás. Candidato José Hélito, um minuto para comentar essa resposta. Bom, nós estamos trabalhando com muita firmeza para estabelecer o programa Goiás por antes. E visa um conjunto de ações transversais para a proteção da mulher. Mas não apenas então só com relação à segurança pública, que é um elemento importantíssimo, mesmo porque feminicídio é um problema que afeta o Estado de Goiás e o Brasil sob diversas razões. É impossível para o poder público colocar um policial militar dentro de cada lar que muitas vezes ocorre. Portanto, nós temos que dar à mulher a condição de ela ter independência. A professora Raquel, minha candidata vice-governadora, coloca sempre que mulher tem que ter conta bancária. Ao falar isso, ela está fomentando justamente a independência. Por isso, nós vamos trabalhar com as questões relacionadas à saúde, com relações ao financiamento para micro e pequeno empreendedoras, buscando proteger também o menor infrator. Tivemos um episódio que nos consternou a todos, mas é preciso dar os passos seguintes para melhorar o sistema, como nós fizemos com o caso da cidade de Anápolis, que inauguramos. Estamos próximos de inaugurar outros. Segurança pública é um tema que Goiás é referência na diminuição dos indicadores de violência pública. Obrigado, candidato. Candidata Kátia Maria, a senhora tem um minuto. Bom, para você que nos acompanha, eles já tiveram a oportunidade. Eu peço a você agora a oportunidade, porque no tema da mulher, quem pode fazer de verdade sou eu, porque eu sou uma mulher como você que está nos acompanhando. Eu sei a angústia que você vive no dia a dia. Mais do que isso, o PT mostrou que sabe fazer e defender as mulheres. Criou a Secretaria Nacional, criou e instrumentalizou a Lei Maria da Penha, o Disque 180, no Minha Casa Minha Vida, as mulheres eram a titular da casa. Construiu só em Goiás mais de 40 CEMEIs, garantindo que os filhos das mulheres pudessem ter um ensino digno e com segurança para que elas pudessem ir para o mercado de trabalho. Se você me der a oportunidade, eu sei o que fazer. É construir CEMEIs em Goiás, é articular o centro de referência com a delegacia e com a casa-abrigo para combater a violência contra a mulher, mas, do outro lado, gerando condições para que ela possa se emancipar, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Muito obrigado, candidata. Eu tenho aqui agora uma outra pergunta para ser respondida pelo candidato Zé Eliton. Quem o senhor deve forçosamente escolher o candidato Wesley Garcia para comentar? Não, ainda teve um... O candidato Daniel Vilela está reclamando que não comentou ainda. É porque eu pergunto ele. O senhor será o último porque foi o primeiro. Ele vai comentar o meu. Então, a pergunta que o senhor deve responder é sobre... Perdão. Sobre saúde. O sistema de saúde de várias prefeituras é precário. Qual o projeto do senhor para a saúde estadual? Bom, nós estamos avançando no processo de regionalização da saúde, com a construção das unidades de saúde especializadas. Está pronta já a unidade de Crinópolis, a unidade de Goianésia. Está em fase de conclusão agora a unidade de posse, Formosa, São Luís, Montes Belos e Cidade de Goiás. Avançando na democratização da saúde. Diferentemente do que disseram alguns candidatos, a unidade de Águas Vindas do Hospital de Urgência também está em fase final de conclusão. E Santo Antônio, descoberto, nós retomamos as obras para garantir com que o Estado possa ampliar as ações em todas as regiões. Além de uma referência hoje no que diz respeito especificamente à região norte, com a inauguração da primeira etapa do Hospital Regional de Uruaçu. Instrumentos públicos que vão dar saúde gratuita à população. Aqueles que estão nos hospitais agora, lá no Gol, onde eu fui atendido, no Hugo, no HGG, sabem o padrão de qualidade dos atendimentos. O que nós queremos fazer é que todas as regiões do Estado efetivamente tenham esse padrão de qualidade. Obrigado. Candidato Wesley Garcia, um minuto. Talvez o candidato do governo não está conseguindo acompanhar o noticiário nacional sobre a saúde no Estado de Goiás. Está sem assessoria também, foi presa a parte dela. Mas é o seguinte, nós não vamos acabar com os contratos das OSs. É ineficiente, é caro, é ruim. É um gargalo de corrupção. Médicos, enfermeiros, trabalhadores da saúde, vem denunciando a precarização dentro do Hugo. Outra mentira, o Hospital de Santo Antônio Descoberto e lá em Águas Lindas de Goiás, eles inauguraram quatro, cinco, dez vezes, foram lá, fizeram festa e está lá inacabado. Nós vamos concluir os hospitais de Águas Lindas, nós vamos concluir o Hospital de Santo Antônio Descoberto, vamos implementar o projeto Saúde em Casa, com atendimento preventivo em saúde e em domicílio, nós vamos recuperar o laboratório do Iquego e mais do que isso, vamos respeitar a data base dos servidores da saúde. Governador, explica para nós melhor, vocês fizeram um estrago na saúde pública. Um minuto, candidato. Bom, o Hospital de Santo Antônio Descoberto nunca foi inaugurado, mesmo porque ele era federal, depois virou municipal e o Estado, ano passado, assumiu esse hospital, por isso que nós estamos fazendo intervenção para melhorar a saúde da região, do entorno do Distrito Federal. Agora, essa pergunta, essa colocação é muito simples de resposta. Aquele que procura o Juarez Barbosa atrás de um medicamento de alto custo, ele tem o seu pleito atendido. Aquele que vai para o UGOL, para o UGO, para o HGG, para a Colônia Santa Marta, para os hospitais da rede estadual, ele pode muito bem aferir. Agora, neste instante, algumas centenas, milhares de goianos estão nos hospitais estaduais que estão funcionando, adequando. Nós enfrentamos as dificuldades como o Brasil enfrenta. Eu tenho buscado cumprir com as obrigações do governo, mesmo a despeito das dificuldades que existem. Tentam pintar um quadro de causa aqui. Mas você que nos ouve, você que pega o ônibus, vê o batalhão de terminal, você que tem o passe seu garantido para andar de ônibus, você que está na escola com bolsa universitária, sabe do estado de Goiás que vivemos. Obrigado, candidato. E agora, mais uma pergunta, agora forçosamente para o Wesley Garcia, e com o comentário de Daniel Vilela. A pergunta é sobre desenvolvimento. O nordeste do estado é muito mais atrasado do que as demais regiões. O que o senhor pretende fazer para mudar este cenário? O que acontece hoje no estado de Goiás é a concentração de riqueza, nas mãos de poucos, em detrimento da grande maioria. Alto Horizonte, por exemplo, é um exemplo. Nós temos uma das maiores rendas per capita do estado, passando de 107 mil reais, e, no entanto, faltam políticas públicas para tudo, por conta de uma mineradora que concentra. Acontece também com o agronegócio. Acontece também com as grandes empreiteiras, as grandes empresas. Nós vamos acabar com isso. Existe uma farra hoje de isenções fiscais. Nós vamos diminuir em pelo menos 25% e teremos uma receita líquida de mais de 2 bilhões de reais. Receita que vai sobrar no orçamento do estado de Goiás, que poderemos trabalhar o desenvolvimento, utilizando, por exemplo, o Banco do Povo, para financiar o artesanato, os feirantes, o comércio local das pequenas cidades do interior, não precisando mais forçar que a população migre para os centros urbanos. Seu comentário, o candidato Daniel Villela, um minuto. A região Nordeste tem características que podem ser potencializadas e, consequentemente, gerar um desenvolvimento na região. Primeiro, potencial turístico. Isso se faz com investimentos em infraestrutura que são precárias hoje, para que a gente possa fomentar a participação e a presença maior de turistas naquela região. Segundo, no agronegócio. Desenvolvendo técnicas que façam com que as terras sejam mais férteis e mais produtivas, como, por exemplo, na política florestal. Nós também podemos desenvolver, através de ferramentas fiscais, onde a empresa que se instalar na região Nordeste do nosso estado tenha maiores benefícios do que em outras regiões, que não alcançam o grau de desenvolvimento que a região Nordeste enfrenta. Então, é possível, sim, com criatividade, com boa vontade, estabelecendo prioridades, é possível fazer com que a região Nordeste do nosso estado possa avançar, possa se desenvolver e possa oferecer oportunidades àqueles que moram lá e, logicamente, a outros que queiram empreender naquela região. Um minuto, candidato Wesley Garcia. Hoje o que acontece são que as grandes empresas se instalam nas cidades do interior e não há nenhuma contrapartida social. Não gera emprego e renda para a cidade. Os trabalhadores vêm de fora, São Paulo, Rio, isso tem que acabar e possui muitos incentivos fiscais. Nós vamos reduzir um pouco desses incentivos desde que haja também uma política de contrapartida social, desde que haja um comprometimento das empresas no sentido de garantir trabalho e renda para as cidades. Agora, mais do que isso, temos que investir em infraestrutura, em saneamento, recuperar as estradas. Não podemos mais aceitar o que acontece hoje, que é o sucateamento de todos os serviços públicos tão essenciais para ficar justificando privatizações, terceirizações, concessões e manter esse gargalo de corrupção, que é os benefícios e os privilégios. Nós vamos acabar com os privilégios e vamos fortalecer você, pequeno empreendedor e pequeno comerciante das cidades do interior. Obrigado, candidato. E chegamos ao fim da primeira rodada de perguntas do mediador. Primeira, vamos agora dar início à segunda rodada. E pelo sorteio prévio, quem começa agora respondendo é a candidata Cátia Maria. E a senhora escolhe agora alguém para comentar a pergunta que está aqui no envelope. Ronaldo Caiado. Muito bem, a senhora tem um minuto. Aliás, eu tenho que fazer a pergunta, né? Vamos lá, primeiro. A pergunta é sobre esporte e cultura. Pouco se fala de projetos que valorizem o esporte e a cultura. O que a senhora faria nessas duas áreas? Essas são duas áreas que são importantíssimas para o projeto de gestão integrada que nós temos para Goiás. Se nós quisermos melhorar os nossos índices, se nós quisermos mudar Goiás do mapa da violência que eles se encontram hoje, o esporte e a cultura aliado com a educação, gerando trabalho e renda, é um grande potencial que nós temos em Goiás. Quero aliar esporte com cultura na educação para fazer a educação integral, dando uma formação completa aos nossos estudantes. Desde a educação infantil, com a construção de 653 CEMEIs, até chegar na UEG, garantindo com que os nossos estudantes possam concluir, tendo essa formação integral, para que ele possa, como um cidadão ativo, ir para a sociedade preparado para a diversidade que o mundo contemporâneo nos oferece. E garantindo a ele a oportunidade de ser um bom cidadão também para o mercado de trabalho. Candidato Ronaldo Caiado, um minuto para comentar esta resposta. Eu tenho tanta convicção de que a cultura vai nos ajudar a governar, vai nos ajudar a poder resolver tantos problemas no Estado de Goiás, que eu vou recriar a Secretaria da Cultura no Estado de Goiás. Vou fazer valer com que o Fundo de Apoio à Cultura seja respeitado e seja repassado. Ou seja, cumprir a lei, dar apoio para que tenhamos aí, sim, a aplicação correta da Lei Goiás, para que os produtores de cultura no Estado de Goiás possam cada vez mais ampliar as suas atuações. Como também os festivais que existem, mantê-los. Mas, lógico, controlando as finanças dele, não por essas organizações que estão aí. No esporte, vou voltar o esporte escolar, fundamental para nós recuperarmos nossos jovens. Candidata, um minuto para a réplica. Olha, com toda certeza, criar a Secretaria é muito importante, mas só criar a Secretaria me parece muito pouco. Viu, Caiado? Nós precisamos ter uma política mais ofensiva. É verdade, queremos fazer um cronograma para quitar o saldo que o Estado tem com os nossos produtores culturais desde 2015. Mas quero fazer formação de base, tanto no esporte quanto na cultura, para dar oportunidade, para que nós possamos ter novos desportistas e também novos produtores culturais. Quero fazer da cultura uma grande aliada na economia criativa para gerar trabalho e renda em Goiás. Fiz a reunião com o fórum dos nossos produtores artistas, dos nossos produtores culturais. Sei como fazer. O PT, no governo federal, fez a descentralização da cultura com os pontos de cultura. Nós sabemos como democratizar a cultura e fazer com que ela possa chegar no interior para atender toda a nossa população. Cultura é um bem elementar para nossas cidades, para se desenvolver bem. Obrigado, candidato. Candidato Ronaldo Caiado, o senhor escolhe alguém, agora algum adversário, para responder, para comentar a sua resposta à pergunta. Wesley. A pergunta é... sobre meio ambiente. como sanar a crise hídrica em Goiás? Caiado responde. Este é o nosso grande desafio. Tive a oportunidade, e já apresentei em todo o meu plano de governo, a maneira como nós recuperaremos, está certo? o Rio Araguaia e seus afluentes. Como sendo uma referência daquilo que é símbolo no Estado de Goiás, que é o nosso Rio Araguaia. Vamos instalar os nossos comitês de bacia, mas não no papel. Vamos realmente fazer com que eles sejam ali, sim, não só instalados, como também a sociedade participando da recuperação. Vamos buscar o apoio em todas as instituições, como o Sistema Senar, e também as escolas, para cada vez mais ampliarem a orientação aos jovens e às crianças nesse sentimento de recuperação dos nossos mananciais hídricos. E aí, sim, vamos fazer com que Goiás possa atender a demanda também no período da seca, sem escassez. O comentário de Wesley Garcia. Candidato, o senhor é da bancada ruralista, candidato. O senhor defende o agronegócio, o senhor defende o agrotóxico livremente. Justamente, são as suas políticas as maiores causadoras da crise hídrica do Estado. Tenho certeza que as suas fazendas estão usando água, o terreno, o solo, sem nenhuma fiscalização. Nós vamos implementar no Estado de Goiás o Código Florestal, vamos proteger as APPs, as nossas matas ciliares. Para a questão da crise hídrica, nós vamos fortalecer a sane água. Nós vamos defender a universalização da água. Sabe o que o senhor está defendendo? A MP 844, o marco legal. Vocês querem, na verdade, lucrar até com saneamento, com a água. É uma hipocrisia que, essa noite, Ronaldo Caiado, da bancada ruralista, da UDR, do trabalho escravo, do agronegócio, vim falar de meio ambiente. É uma piada para a população. Candidato Ronaldo Caiado, um minuto para a réplica. Veja bem, o candidato Wesley, a responder, ele fez citação exatamente à lei a qual eu participei diretamente e que nós aprovamos. É o Código Florestal Brasileiro. Ele disse que vai cumprir exatamente o que eu aprovei do Congresso Nacional. Em dúvida nenhuma, é o código mais moderno que existe. Agora, eu, além de parlamentar, eu sou um médico. Eu sou um homem aberto à ciência, à pesquisa. Nós temos uma demanda grande no mundo, que é por alimentação e também pela preservação da água. Nós saberemos ser produtores de água, como sabemos fazer, e nós sabemos alimentar toda a população brasileira e sermos os maiores exportadores em várias commodities. Então, isto é orgulho. Não é um estado do atraso, é um estado da pesquisa, avançado e com a tecnologia, para poder dizer cada vez mais qualidade de vida e podermos... Obrigado, candidato. O candidato Wesley Garcia agora escolhe alguém para comentar a pergunta que está, a resposta sua à pergunta que está no envelope. Quem eu posso ainda? Quem ele pode escolher? O Daniel ou o Zé Hélito? O Zé Hélito. O Zé Hélito, então, para comentar a sua resposta, há a pergunta sobre corrupção. Qual a proposta do senhor para combater a corrupção? É, é o debate hoje no estado de Goiás. Corrupção. Nós precisamos tomar algumas medidas sérias sobre o combate à corrupção, e nós o faremos. Por exemplo, até um desafio que eu faço ao governador Zé Hélito, se ele estaria lado a lado comigo, na defesa de permitir que candidatos como Marconi e Perillo pudessem ser, de fato, presos, que a lei eleitoral não viesse a atrapalhar isso. É muito importante para nós a prisão do Marconi. Seria um atestado de que as coisas vão bem no estado de Goiás. Nós, sim, vamos combater a corrupção, vamos fazer uma auditoria completa nas contas do estado, abrir a caixa preta, acabar com os privilégios, com os cabides eleitorais de emprego, e digo mais, ao empresariado, empresariado inteligente vai votar no governo do PSOL, porque no meu governo você não precisa deixar 30% de propina, caixinha. Nós vamos tratar de forma transparente as licitações. Candidato Zé Hélito, um minuto, por favor. Bom, nós já estamos estabelecendo todo um processo de freios e contrapesos no controle da administração pública, seja pela Controladoria Geral do Estado, sejam pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado, que sempre faz a fiscalização dos atos estatais. É uma agenda importante, cujo nós temos que ter sempre o olhar na Constituição da República. Pela minha própria formação, eu tenho o dever sempre, Wesley, de garantir os direitos constitucionais a todos os cidadãos. Eu não sou leviano, de pré-julgar quem quer que seja. Garantir o que a Carta Magna, combatida por anos a fios para que ela pudesse ser a Carta Cidadã, para que ela pudesse transformar na salvaguarda dos direitos e garantias individuais, celebrou neste país. Ninguém deverá ser condenado sem o devido processo legal. Isso é garantia para todos, para você, para a Cátia, para o Caiado, para o Daniel, para qualquer cidadão brasileiro. portanto, eu defendo muito o direito a todos de terem legitimamente respeitado todas suas garantias constitucionais. Um minuto, candidato. Fica difícil falar em corrupção aqui essa noite, né? É difícil, é Odebrecht, OAS, Delta, é dinheiro das OAS, é dinheiro nas subdelegações da Saniago, é dinheiro que não sai de todo lado. Olha, por exemplo, a Raquel Teixeira, a vice do Zé Hélito, ela se utiliza de escolas públicas aos finais de semana para levar alunos, estudantes, para fazer política, para pedir voto para o 45, a utilização do espaço público como barganha. Isso também é corrupção. Quero falar a quem está nos acompanhando. Sabe por que falta medicação nos hospitais? Sabe por que nós não temos comida no prato? Sabe por que o nosso gás está aumentando? Você que pega ônibus 5 horas da manhã para ir trabalhar. Sabe por que o seu salário não consegue aumentar? É congelado? Eu sei. Corrupção. Esses senhores que aqui estão são os protagonistas disso nos últimos 20 anos e fizeram mal à população. Obrigado. Candidato Zé Hélito, o senhor agora escolhe forçosamente o candidato Daniel Vileira para comentar a resposta que o senhor, que só um minutinho tem um problema de áudio. Nós vamos resolver esse problema só para o senhor fazer essa pergunta, candidato, responder essa pergunta. Vamos lá, a pergunta é sobre transporte. O que fazer para melhorar o transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia? Bom, a primeira ação nós já iniciamos desde o dia 7 de abril quando assumiu o governo foi a criação do batalhão de terminal para garantir segurança às pessoas que utilizam o sistema de transporte público da capital e da região metropolitana. Com isso, nós reduzimos só no eixo Anhanguera 79% das ocorrências criminais naquela região. Quando se tem como referência todas as plataformas de embarque e desembarque de passageiros, mais de 50% das ocorrências foram diminuídas. Além disso, iniciamos um processo de ordenação das filas para que as pessoas possam ter acesso mais tranquilo aos ônibus que transportam passageiros em toda a rede metropolitana. Por outro lado, sabemos que precisamos melhorar o piso que passa o eixo Anhanguera de maneira específica. Esse tema foi judicializado sem a competência do município ou da metrobus, mas estamos evitando esforços agora definidos pelo Poder Judiciário para melhorar a condição de trafegabilidade preservando os ônibus e garantindo um conforto melhor ao usuário. Daniel Vilela, um minuto para o seu comentário. Bom, a nossa proposta para você, usuário do transporte coletivo, é a criação do bilhete único, onde o cidadão vai pagar um valor de uma tarifa único e terá durante três horas a possibilidade e a mobilidade de fazer o seu próprio trajeto, independente e sem a necessidade de fazer a integração com o terminal. Isso vai gerar um ganho econômico e um ganho de tempo. Nós entendemos que é fundamental avançarmos numa política moderna e que ofereça qualidade no transporte coletivo da nossa capital, da nossa região metropolitana. Também faremos o bilhete único integrado da região do entorno de Brasília, juntamente com o governo do Distrito Federal. E vamos revitalizar o eixo a Eixos Anhanguera. Não vamos prometer VLT como foi prometido nas últimas eleições, mas vamos buscar uma revitalização para que possa valorizar aquele eixo, para que possa dar melhores condições para os usuários do transporte coletivo do eixo Anhanguera, investindo em ônibus e investindo também em novas passarelas com um ambiente mais adequado também para a geração do comércio naquela região. O senhor tem um minuto para a réplica. Bom, nós já estamos avançando em todas as áreas que eu fiz referência. A Metrobus melhorou significativamente os seus resultados, conseguindo observar uma diminuição no seu déficit operacional no dia a dia através de uma gestão competente, profissional que está recuperando aquela empresa para prestar serviço de qualidade ao cidadão. Agora eu fico impressionado muitas vezes das críticas que o candidato Daniel faz. Ele esquece que o município de Goiânia é administrado pelo PMDB, que é responsável por grande parte do tráfego dos ônibus aqui na capital. Esquece que o município vizinho de Aparecida foi governado pelo pai dele e agora é governado por um aliado dele. Esquece quando ele fala de obras a serem inauguradas ou concluídas do hospital da cidade de Aparecida de Goiânia que foi feito ao elefante branco lá parado há dois anos sem atender ninguém, nenhum paciente. O que nós estamos fazendo no estado de Goiás é avançando, garantindo àqueles que precisam as condições de ter uma oportunidade. O jovem que tem oportunidade sabe muito bem do que eu estou falando. Obrigado, candidato. O candidato Daniel Vilela agora responderá à última pergunta do envelope e forçosamente o comentário terá que ser feito pela candidata Cátia Maria. E a última pergunta é sobre educação. Quais os planos do senhor para a Universidade Estadual de Goiás? Um minuto. Bem, a Universidade Estadual é uma conquista de muitos governos, de uma conquista dos goianos que vem avançando e evoluindo na sua independência, na sua autonomia. Nós precisamos otimizar os recursos da Universidade, garantindo, logicamente, a sua autonomia financeira, mas observando as necessidades e as vocações regionais do nosso estado. Nós não podemos oferecer cursos em determinadas regiões que não serão utilizadas, não será utilizada essa formação por parte dos seus estudantes no mercado de trabalho daquela região, forçando que deixem as suas cidades e busquem nos grandes centros oportunidade de trabalho. Nós vamos garantir a independência financeira, a autonomia administrativa da Universidade Estadual. Vamos também avançar no programa das Bolsas Universitárias, dando melhores condições para tantas universidades particulares, para os beneficiários. Não vamos atrasar os pagamentos, como hoje, já acumulando mais de 60 milhões de reais em atraso nas Bolsas Universitárias. Nós acreditamos na formação do ensino superior para os jovens e adultos do nosso estado. Obrigado. Candidata Cátia Maria. Bom, eu sou professora, meu vice, Nivaldo, também é professor, e o nosso próximo presidente, Fernando Haddad, também é um professor. E de educação, nós entendemos bem. O PT investiu muito na educação no governo federal. Haddad fez uma rede distribuída que hoje os institutos federais estão em 20 cidades em Goiás. E eu tenho um compromisso já há muito tempo de fortalecer a UEG, fazendo dela a grande indutora do desenvolvimento econômico e social do estado de Goiás, garantindo a autonomia política, pedagógica e administrativa, fazendo com que a aplicação que hoje nem chega a ser de 2%, possa chegar a 3%, que é a reivindicação dos nossos professores, do nosso corpo docente, fazendo com que nós possamos ter em cada região os polos fortalecidos, garantindo educação de qualidade para os nossos estudantes. Um minuto para a época, candidato. Nós vamos avançar também na valorização dos servidores, dos profissionais da educação. Nós entendemos que o retorno da titularidade é fundamental. É importante esse estímulo à qualificação permanente dos nossos profissionais da educação. Vamos também avançar na reforma das unidades escolares do nosso Estado. Muitas delas estão em situações precárias, desabando na cabeça de crianças, de jovens e de profissionais da educação. É preciso também avançar em uma política de ensino em tempo integral. E não é prometendo, como foi feito o Marconi, o Caiado e tantos outros ao longo dos últimos anos, é dizendo que vão fazer todas as escolas da noite para o dia se tornarem de ensino em tempo integral. Nós vamos criar o programa Aluno em Tempo Integral. O Estado vai comprar serviços de escolas esportivas, culturais, artísticas, para que você, aluno, tenha oportunidade no contraturno da sua escola ter a condição de buscar uma formação cultural, artística e esportiva. Isso sim é um projeto criativo, moderno e que vai ajudar e colaborar na formação dos nossos estudantes. Obrigado, candidato. E assim nós encerramos este bloco. Mas antes de irmos para o intervalo comercial, por uma questão de justiça, gostaríamos de oferecer ao candidato Zé Ellington 15 segundos de tempo porque durante a sua resposta sobre segurança pública houve um problema com o microfone e o áudio ficou prejudicado.